Galera, vocês não sabem o que aconteceu, eu tava jogando, indo gravar o episódio The Sims Quando apareceu, pum, tela azul no meu PC, fudeu, Swig for matar e enfim, perdi tudo, inclusive a nossa série The Sims Mas aí eu não vou ficar sem The Sims nesse canal, então vamos começar uma nova série Essa vez vai ser uma série da zoeira e espero que você goste e vamos lá, hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, vamos lá Bom galera, vamos fazer a série de Shrek, vamos fazer Shrek galera, vamos fazer Shrek Shrek ele não tem, ele sim tem a cabeça assim Assim, assim, assim Tem gente que fala Shrek, Shrek, bem gordinho assim ó Só que o rosto dele não é, não parece Shrek, parece um obeso verde só Vamos ver como é que, parece uma criança Tá parecendo o Shrek na época que ele era, ia pra faculdade, não tá parecendo aquele Shrek bem coroa Essa boca tá meio estranha, tá bem boca de boca Tem a boca, uns lábios fininhos Só que são bem grandes Yeah Bagulho grande aqui assim ó, parecendo uma nave espacial Minhas orelhas, ele não tinha essas orelhas aqui assim né, mas eu vou fazer bem assim Pronto, acho que tá ficando legal Não assim com AIDS Pronto, vamos ver agora a roupa Tamo quase lá, tamo quase lá galera, tamo quase lá Vum Nó Só falta a botina Para de se meter galera Para de se meter mano, é muito feio Tá bom, tá bom, dá pro gasto Vou trocar esse sapatinho dele só Pronto galera, tá terminado o nosso Shrek, lindão Nossa senhora, que cara tesudo Mudar as características a ele, vamos lá Vamos lá, ele, ele quer ser um cara Que que ele gosta, Shrek é uma pessoa Ele é, ele é amoroso É, ele é amoroso Mas o, o familiar, ele gosta de família Fortuna, criatividade, atlética, comida, depravação, natureza Vamos colocar como astro da comédia O nosso Shrek, ele vai ser um comediante, fodão Não, ele vai ser uma pessoa engraçada Que assim Ele, vamos supor aqui, cabeça quente, seguro de si, pateta Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo Ambicioso glutão, ele é glutão É, isso aí Come seu burro E, vamos dizer que ele Ele é Familiar É familiar Porque ele é casado Com quem? Ele é casado Ele é casado com a Fiona, galera Então vamos fazer a Fiona também Porque vai ser maravilhoso Ele tá casado com a Fiona, né Só que não sei se eu faço ela já verde Já como rogra Ou fazer ela como ogra já Só que ela tá parecendo muito jovem Tá parecendo tipo colegial, adolescente Ai, eu vou pra faculdade Tipo, a Fiona Fiona quando ia pra faculdade Bundona Vou botar a bunda grande, né Claro, os peitão grandes Só que ela tá muito bonita ainda Não é pra ser bonita O cabelo já veio assim Já é show de bola Fiona afro Nossa Fiona cabeça raspada Fiona cabeça de Nossa, estilo é essa, hein Fiona Regueira Fiona fashion Fashion Paris Fiona cancer Fiona Maria Gadu Ah, agora eu sei o que que tá faltando, galera O nariz tá muito bonito Ela tem o nariz de cavalo Então vamos fazer o nariz de cavalo, né Isso Vamos detalhar mais ainda Vamos escrotizar ainda mais o nariz dela Batatão aqui Batatão aqui Boa Assim, ó Pufo Pronto A nossa Fiona desse jeito Obesa Nossa, é demais Faz assim Assim Pronto Mas o espelho tá muito pequeno Ah, não Tá tamanho máximo já Escoxuda Pançuda Braço grosso Beleza Agora vamos botar a roupa da Fiona, né galera Assim é Fiona Tipo Isso galera Vou usar isso aqui Fiona de hot dog Nossa Nossa, não quero ver isso Galera A nossa Fiona A Fiona está terminada Só que ela tá usando um salto muito bonitinho A Fiona, ela usa esse bagulho meio escroto Mocassim Não Salto baixo Ela usa isso Marrom Isso Bom, a galera Ela é a Fiona do século XXI, né Ela não tá muito bem Fiona Esse cabelo O que vocês acharam desse cabelo? Tem esse cabelo que parece com a Fiona Mas ela usava um cabelo curtinho também, né Ó, pode ser esse Esse aqui Pode ser esse Bom Vou usar esse aqui E... Mas essa vai ser a nossa Fiona Essa vai ser a nossa Fiona E agora vamos para O filhote Não tem como fazer um burro Se não faria um burro, né Então vamos fazer um filhote pra ele, né Jogar com genética Esse galera Vai ser o filhote Esse vai ser o filhote Vamos Ela é boa Pra fazer Ela é chefe Chefe mestra Ela é familiar Segura de si E é preguiçosa Esse moleque já tem cara que apronta Então vamos botar pra ele Pertinha Isso E tem cara que apronta, meu É insano, meu Insano Insano O filho do Shrek é insano Mas eu não gostei de uma coisa Ele é verde Eu não vou deixar ele verde Eu vou deixar ele azul Pronto Foda-se É azul Bom Primeiro nome Shrek Assim que se escreve Shrek É assim mesmo Sobrenome Shrek É... Shrek na motinha Ela vai ser a Fiona na motinha E ele vai ser O... É... E o nome dele vai ser Astolfo Astolfo na motinha Na... Motinha Show de bola, galera Vai ser isso mesmo Família na motinha Família na motinha Vai ser isso mesmo Shrek, Fiona e o Smurf aí Tá bom demais Salvar e jogar Bom, galera Tô animado Tô animado Vou fazer merda com essa parada Mudando-se Galera, eu vou comprar uma casa já Não vou... Não vou construir casa Quero zoar Ele tem... Tinha que morar num... Num manguezal Bagulho meio feio Casa simples 13 mil A mais feia Um quarto, um banheiro Fudidona mesmo Essa aqui já não tá bonita Vou nessa daqui mesmo Vou botar mobília, né? Porque senão é foda É isso aí, galera Tá começando Espero que você já tenha Em mente alguma coisa Se você tiver em mente alguma coisa Já bota nos comentários Coisas que eu posso fazer Essa é a família na motinha Aí, iga Isso aí Eu preciso fazer um quarto Pro garoto, né? Tá rindo de que, moleque? Escroto Um banheiro Eu tenho que fazer um quartinho Pra criança Bom, esse aqui é o nosso quarto Na frente de todo mundo, né? Tudo livre Ô, que coisa fofa Eu vou fazer uma casa Com um cachorro Vou montar Uma casinha aqui atrás Será que tem como? E aí o filho Da porta de banheiro Vou botar aqui Pronto Você, filho É o seu quarto É um quarto Onde você vai peidar Você vai feder tudo Não tem nem janela Nem vou botar janela Galera, olha o formato Dessa casa Hum Dessemes, hein? Gente, eu não tenho como namorar com ela Já quero namorar com ela Ela é minha esposa Saímos Vamos pro parque Vamos pro parque aprontar Ah, é só o moleque Ah, não A mãe dele tá aí também Vamos fazer Moleque Vamos bater nas crianças Só porque ele é azul, gente Vocês estão assim? Não Vamos interromper Vamos contar pra ele Que tá cheio de dengue Ih Que a avó dele morreu Xingar Vamos lá O que você quer? Moleque tá indo sozinho Pra onde? Ele foi cagar Como assim? Ela viu ele cagando? Você tá com fome Mandava o moleque Se vira, moleque Vai Suco de laranja Clipe Vai Chips Ei, filhão Mostra o seu Vou falar com ele aí Pergunta sobre o dia Coisa de pai, né? Ler o senhor dos balanços Foda-se esse livro Fala com o meu Fala com o seu filho Ele é maluco Vou sentar Eles vão conversar No banheiro, galera Pelo visto Vamos tirar foto junto Pai e filho É bom que eu não trabalho, né? Que se foda o trabalho Cadê a mulher? A mulher tá onde? Mas você vai dormir Não, porra Você tem que dormir com o seu marido Vai dormir com o seu marido, porra E você também vai dormir Ué? Um foi dormir Vai dormir, moleque Shrek, vai dormir com sua mulher Ué? Ele não quer dormir com a mulher dele? É isso mesmo? Entendi isso não Bom, galera Então, espero que você tenha gostado Comente aqui embaixo Se você quer que essa série de zoeira continue Coloque aqui embaixo O que a gente pode fazer Eu posso engravidar de novo Vou ter outro bebê Mas antes disso Vamos procurar um trabalho também, né? Vamos ver como é que funciona As paradas Quartilha da criança aí Eu tenho que entender Como é que eu vou dormir com ela, né? Mas, enfim Isso já é outra coisa Vamos que vamos, galera Espero que vocês tenham gostado Tô dando uma risadinha E é isso, galera Ficamos por aqui Valeu!